Os problemas de abastecimento de água em Parnaíba e regiões vizinhas, principalmente durante as temporadas de férias e festas de final de ano, estão prestes a serem resolvidos. Na última quinta-feira, o presidente da GESPISA, Raimundo Neto, e o governador do estado em exercício, Moraes Souza Filho, assinaram a ordem de serviço para a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do litoral, com investimento de 4 milhões. Ela ampliará a estação atual e faremos isso justamente preparando Parnaíba para que ela possa receber o grande investimento do ano de 2012, que eu vou citar agora, que é a adutora do litoral. Essa adutora do litoral resolverá definitivamente a falta de água momentânea que acontece nas cidades vizinhas, como Cajueiro da Praia, a própria Luiz Corrêa, que em momentos de grande procura, falta água. Raimundo Neto informou também que a obra de saneamento básico, que está em fase de finalização, será inaugurada em fevereiro. E outras grandes obras estão sendo realizadas em Parnaíba. A data passou para fevereiro, nós estamos com essa data já pré-determinada, a construtora está resolvendo todos esses problemas técnicos que nossos técnicos descobriram dentro do sistema, e aí nós remarcamos para fevereiro. Então estamos com essa meta de fevereiro estar inaugurando essa primeira etapa de 60% e dar também a ordem de serviço dessa segunda etapa, que vamos chegar a 80% dos parnaibanos tendo as suas residências com cobertura de esgotamento sanitário. A assinatura da ordem de serviço aconteceu durante a solenidade de inauguração do Espaço da Cidadania Antônio José de Moraes Souza, na Avenida Presidente Vargas. As pessoas vão poder vir, vai ter receita federal, carteira de identidade, DETRAN, quer dizer, é um espaço onde as pessoas não precisarão mais estar se deslocando para vários endereços para resolver seus problemas, que a gente está facilitando a vida do parnaibano. Projeto de modernização do Estado, que são recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do BNDES, aqui em Parnaíba o Estado está investindo em torno de 700 mil reais na adaptação desse espaço. A ideia e a política que em todo o Brasil hoje está se implantando é você centralizar o Estado, centralizar a prestação de serviço para aquilo que mais precisa, num lugar só. Anteriormente, o Estado, quando a gente despeça as suas repartições, você fazia uma via cruz para buscar esse serviço. E com a ideia dos espaços da cidadania e das salas das cidadanias, você concentra o serviço básico que a população precisa e carece num local só. No início do ano de 2012, já na primeira semana de janeiro, com certeza esse serviço vai estar a todo favor pela população de Parnaíba e adjacente.